Para você que gosta de receber muito bem os seus amigos em casa para um jantar, para um happy hour com os amigos, o lugar certo para você deixar a sua mesa de jantar mais bonita, mais sofisticada e mais moderna é aqui na Ângela. Porque aqui na Ângela, como você pode ver nas imagens, aqui você vai deixar a sua mesa, olha, mais linda, mais moderna e bem sofisticada e com certeza vai receber muitos elogios dos seus convidados, porque aqui tem um espaço exclusivo da marca Tramontina. Portanto, não perca tempo, vem aqui na Ângela e conferir todos esses modelos, porque aqui você pode dividir em seis vezes no cartão de crédito. Isso mesmo, a Ângela parcela para você todo esse espaço aqui para você que quiser decorar a sua casa e a sua mesa de jantar em seis vezes no cartão de crédito. E aproveitando agora, Semana dos Pais, corra para cá, porque aqui na Ângela você vai encontrar o presente certo para presentear o seu papai. Porque aqui você vai encontrar, olha, tudo que você precisa para presentear o seu pai, o lugar certo é aqui na Ângela. Aquele desconto super especial e é claro, né, o lugar mais certo para você deixar o seu paizão feliz da vida é aqui na Ângela. O endereço aqui na vida é Marechal Rondon, bairro 2 de abril. Então corra para cá e aproveite! Marechal Rondon, bairro 2 de abril.